Salve meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Café com Três. Estou aqui com as marcações em 15 minutos aqui no mini índice, onde eu sempre deixo para vocês as melhores marcações de oferta e de demanda. Muita atenção para essa semana, para amanhã, galera. O mercado está bem lateral, a gente já tinha falado sobre isso nos vídeos anteriores, como por exemplo no H1, onde a gente percebe melhor a lateralização do mercado, mas eu falei para vocês também em vídeos anteriores que o mercado deixou para a gente essa troca de característica aqui nessa região, uma possível troca de característica dessa baixa toda para alta, visto que se o mercado também se alinhar, os times frames menores se alinhar com o diário, galera, o mercado pode subir um pouco mais para dar uma boa vinda mais aqui acima, numa região mais cara, visto que nessas regiões que eu tenho aqui, é o choque do diário, certo? Então o mercado quebrou uma estrutura anterior, um boss, e aí não renovou mais topo, depois quando ele caiu, ele quebrou um fundo mais baixo dessa tendência aqui de alta, e depois apenas fez aqui esse spring, vamos chamar assim de spring, onde o mercado pode retornar lá em cima, né? Pode retornar para essa região aqui de cima, e aqui a gente sabe que são, é o fluxo do mercado, né? A gente opera rendes menores, né? Pegando boas oportunidades de compras e de vendas, né? Quando o mercado está lateral, e aí a gente vai só observando em times frames maiores para que lado o mercado está indo, né? Se a gente olhar, como eu falei anteriormente, pelo diário, o mercado está em tendência de alta, certo? E aqui nesse range, especificamente aqui em H1, a gente sabe que aconteceu toda essa queda, né? E aí a gente tem, é... a gente tem este topo, certo? A gente tem todo este topo e este fundo, para ele dar a sequência, né? A tendência macro de alta, vai ter que romper este topo. Para dar sequência, tendência de baixa, vai ter que romper este fundo. Enquanto isso, a gente fica trabalhando aqui dentro até o mercado se decidir para que lado, né? Para que lado o mercado vai, certo? Então, enquanto isso, a gente fica trabalhando nos times frames menores, como sempre, né, galera? Então, aqui, estamos aqui em H1, tracei dois ranges, né? Esse range dessa queda, ok? E o outro range que nós poderemos, né, trabalhar amanhã, visto que a gente não sabe para que lado o mercado vai. Então, estamos, tanto do range menor quanto do maior, estamos dentro de uma zona premium, certo? Estamos dentro de uma zona premium e aí o mercado, ele pode dar essa troca de característica novamente para que ele possa vir, é... trabalhar, né? Nessas regiões de demanda. Mas atenção, estamos numa zona premium, onde a gente faz vendas, caso que o mercado dê oportunidade, né, com a maior confirmação. Inclusive, esse choke, ele pode ser um choke apenas de correção, onde ele pode corrigir em 50%, pode corrigir nas regiões mais abaixo e continuar seguindo, né, a tendência, onde ele deixou um choke, é... na sexta-feira, ele fez esse choke, né? Ele quebrou para baixo, só que ele não deu continuidade, né? Então, ele não deu essa continuidade do boss, ele trocou de característica. Aqui também é um choke e vamos ver se ele vai dar continuidade amanhã, formando, portanto, uma nova quebra de estrutura, dando continuidade que nós denominamos de boss. Então, se isso acontecer, galera, o mercado vir trabalhar nessas regiões, porque nós temos liquidez, aguardem uma maior confirmação, não vão querer vender de pronto, né? Eu fiz essa marcação aqui, acima, é um ferno velho gap de 30 minutos, tá? Então, é... onde é que existem as maiores manipulações, né? Nos extremos. Então, aqui seria muito arriscado você estar vendendo, por quê? Se o mercado está trocando de característica, né? De baixa para alta, aqui ele não vai parar. Ele vai querer o quê? Romper o topo. E aqui seria muito arriscado você entrar no clique, né? Entrar no mercado, o preço baixo aqui e você já sair clicando. Pelo contrário, você vai ter que aguardar uma confirmação de uma venda, ok? E acontece muito o quê? Sweeps, né? Acontece muito sweep, acontece muito fake out. Então, se nós estamos também dentro de um ferno velho gap de 30 minutos, olha só que região legal para a gente estar vendendo também em 50% da movimentação, ok? Então, se eu estou, novamente recapitulando aqui, se eu estou na região prêmio, né? Se eu faço uma venda, eu tenho como alvo a zona de desconto, certo? Se eu faço compra, eu tenho como alvo a zona prêmio, zona de oferta, né? Então, a primeira marcação, a primeira zona de demanda que eu tiver abaixo de 50%, né? É o meu alvo de uma possível venda, ok? E assim sucessivamente, né? Então, se o mercado vier trabalhar nessas regiões aqui abaixo, também serão alvos, né? Essas zonas de demanda serão alvos e compras somente com a confirmação. Por quê? Porque no caso, né? O mercado vai estar caindo, caindo, caindo e você não vai querer estar comprando contra a nova tendência. Da mesma forma que o mercado chegar aqui nessa região, você não vai querer vender de pronto porque ele está com uma nova tendência, né? Quebrando estruturas de alto. Então, tudo é uma questão da gente ter paciência e aguardar as melhores oportunidades para entrar no trade certo, né? No trade correto, sem passar muito calor, né? Porque o loss, ele existe. Então, a gente vai sempre atrás do take, né? De uma forma mais segura, certo, galera? Então, é isso. Temos essas marcações. Nada de muita dificuldade, né? Para se encontrar as marcações. Temos essa marcação dessa perna de... Que era... Que está sendo uma perna de correção. Seria uma perna de correção dessa perna de impulsão. Mas vamos ver aí como é que o mercado vai se comportar. Se vai dar vendas ou, primeiramente, compras, né? A gente nunca sabe. Então, é isso, galera. Bons trades da manhã. Siga hoje todo o vídeo. Deixa seu like. Tchau, tchau.